Bom, a gente está nessa série sobre apologética e a gente já conversou sobre os argumentos utilizados para a gente provar que Deus existe, os chamados argumentos filosóficos que provam a existência de Deus. A gente já viu isso. A gente viu que o segundo passo da apologética é o quê? Nós trazermos indícios, tanto dentro da escritura, quanto indícios sobre como a escritura foi escrita e o seu conteúdo, e os indícios arqueológicos, por exemplo, o que historiadores judeus falaram, o que historiadores pagãos falaram, que atestam a veracidade da escritura. Aí você vai virar para mim e falar, mas tá, pastor, tudo bem, o senhor está indo tudo pela razão. Então os argumentos são argumentos filosóficos. A questão da Bíblia é a arqueologia, é a história, é a cultura do mundo antigo. E aí? Muitos acusam a mim, pessoal, que sou reformado, e eu os reformados em geral, de nós não darmos a devida honra ao Espírito Santo. Por quê? Porque nós não acreditamos em determinadas situações e coisas que são aceitas como manifestação do Espírito Santo. E não é bem assim. A gente já falou aqui em outro vídeo sobre o que Calvino falou. Calvino, que pensam que Calvino só trata de predestinação. Eu não chamo você, meu irmão arminiano pentecostal de herege, por ser arminiano. Agora, muitos dos pentecostais me chamam de herege por eu ser calvinista. O que é um erro de entendimento enorme. Nós somos irmãos. E Calvino disse sobre a prova e persuasão em relação às escrituras, não disse? Que quem convence de que a pessoa vai crer na escritura, vai crer que a escritura é a Bíblia, é o Espírito Santo. Isso também serve para a obra redentora de Cristo. O que vai fazer a pessoa acreditar na obra redentora de Cristo é justamente o Espírito Santo. Então, pastor, a gente não precisa mostrar o historiador pagão. A gente não precisa mostrar o historiador judeu. Basta a gente, a pessoa, ler a Bíblia. Nem precisa que nós venhamos evangelizar. Isso é um erro tremendo. Isso é a nossa natureza caída. A nossa natureza o quê? Preguiçosa. Que não quer que nós façamos a nossa parte. Então, sim, a nossa função é ir e pregar. É o Espírito Santo que capacita a pessoa para entender a mensagem de Cristo. Para entender, para ela receber o argumento, por exemplo, moral e entender que precisa de um Deus, é o Espírito Santo que abre os olhos dessa pessoa. Também, da pessoa ir lá, ela vê, por exemplo, que um teólogo pagão, lá da época do Império Romano, escreveu sobre Cristo, atestando que Cristo existiu e com isso atestando que a Bíblia está correta. Então, nós não precisamos de nada disso. Eu não preciso explicar para ele que a Bíblia é um livro perfeito. Não preciso explicar nada disso para ele. Que a Bíblia é um livro perfeito, que foi escrita por pessoas de grau de escolaridade diferente, de grau intelectual diferente, por séculos, séculos e séculos. Eu não preciso porque o Espírito Santo vai operar. Não! Não é assim. O Espírito Santo nos usa como essa caneta que eu usei para escrever aqui no caderninho negro do pastor. A mensagem foi escrita. Quem vocês acham que fez o historiador romano, lá atrás, ele escrever sobre o que perguntar para os cristãos, que estão falando sobre Cristo, que viveu lá em Jerusalém, já que eles são extremamente honestos, extremamente corretos. Olha o testemunho que muitos desses cristãos aí que nos acusam, que falam que nós não devemos evangelizar, que nós não devemos usar de apologética, que nós não devemos aprender teologia, porque a teologia não é importante. Entendeu? Olha o exemplo que esses cristãos deram. Quem vocês acham que fez aquele homem escrever uma carta para o imperador e aquilo ficou registrado da existência de Cristo? Quem vocês acham? O Espírito Santo agiu para quê? Para que aquilo existisse e eu pudesse, eu, apresentar esse indício para quem não conhece a palavra de Deus. E aí vem a importância de eu aprender sobre isso, porque ide pregai o evangelho a toda criatura. E quem vai me capacitar a estudar teologia e, consequentemente, estudar a palavra de Deus? Teologia, teo e logos. Teologia, Deus, logos, verbo. Verbo de Deus. Teologia é a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. O estudo de Deus. Quem vai me capacitar para que eu pegue uma matéria, por exemplo, como arqueologia bíblica e eu entenda aqueles indícios arqueológicos e onde colocar isso na minha narrativa para pregar o evangelho para aquele que está lá fora é o Espírito Santo. Então ele me capacita a pregar e ele também capacita aquela pessoa a entender o que eu estou fazendo, como a caneta. A caneta escreve e o Espírito Santo nos usa como uma caneta. Você tem consciência disso? Ou é mais fácil a gente ficar se degladiando porque eu não acredito, eu não aceito aquilo que os remonstrantes ensinaram e você não aceita o que Calvino ensinou? Mesmo o Armínio, aquele que é o pai dos remonstrantes, falando que você deve ler Calvino. Mesmo eu já utilizando em estudos meus sobre predestinação, usado coisas que Armínio escreveu. Então esse é o ponto. Onde está Deus nessa jogada? Quer dizer que nós temos que criar, nós não temos que criar a estratégia. Nós não temos que usar argumentos filosóficos. Nós não precisamos provar que a Bíblia existe, que a Bíblia é real. Imagina, isso é exagero. Nós só precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar a pessoa pela orelha e vai trazer aqui na porta da igreja para a pessoa vir aqui, pôr a toga e se batizar. Não! Nós somos servos. É muito fácil a gente dizer que é servo sem fazer nada. Para muitas pessoas, ser servo de Cristo é ficar aí pagando de carro zero, sendo milionário. E nunca foi isso que foi ser servo. Eu vi outro dia um maluco aí, um tal de um profeta aí que agora postaram um vídeo dele orando de cuequinha dentro de uma loja de um cara, de sunguinha branca. O cara falou que ele, por ser servo de Deus, o Senhor o colocou como rei. Ele esquece da parábola dos talentos que fala o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Se você não estudar, se você não buscar como aprender a fazer uma correta exegese, uma correta hermenêutica, você vai achar que a parábola dos talentos é você pegar o teu dinheirinho suado, que Deus confiou nas tuas mãos, e levar para aquele pastor que anda de carro importado. Para ele viver do luxo esbanjando o teu dinheiro e roubar mais ovelhas de Cristo. Esse é o ponto. Agora, se você estudar, se você aprender como estudar a palavra de Deus, o que vai acontecer? Ninguém mais te engana. Você vai entender a parábola dos talentos. Que ali está dizendo que cada um tem uma capacidade. Que o Senhor deu a cada um uma condição. Como nós vemos na escola, um é bom em história, outro é bom em matemática, outro é bom em geografia, outro é bom em história. Essa é a diferença. Um, cinco, dez talentos. Essa é a diferença. E aí, aquela parábola trata do que nós vamos fazer com as nossas vidas. Para servir o Senhor. Então você vai pegar o talento, que é essa vida, e esse talento que o Senhor te deu, você vai negociar. Você vai aprender teologia, você vai aprender a fazer uma correta exegese, Você vai aprender hermenêutica, você vai aprender de onde veio a Bíblia, de como Deus escolheu se revelar a nós. Você vai estudar arqueologia bíblica para ter os argumentos, para ir evangelizar o próximo. Quando você estiver preparado, você vai falar de Jesus para as pessoas. Isso é multiplicar o talento. Não pegar o teu dinheiro e ganhar dinheiro para dar tudo na igreja. Não. E é o Espírito Santo que nos guia em tudo isso. O Espírito Santo não fica nenhum momento fora disso. Agora, me desculpem se eu prefiro ver a ação do Espírito Santo, quando ele fez um pagão, na antiguidade, escrever sobre Cristo, para que agora, no futuro, achassem essa prova arqueológica da existência de Cristo, e com isso confirmasse veracidade da Bíblia. Desculpa se eu acho isso uma manifestação do Espírito Santo, e não ficar pulando no pé só e berrando no meio do culto, atrapalhando o culto, atrapalhando quem quer prestar atenção no culto. Desculpe se eu acho mais ação do Espírito Santo um livro perfeito como a Bíblia, que ele foi escrito por homens diferentes, de culturas diferentes, de entendimentos diferentes, durante tantos séculos, criando uma história correta, provando a existência de Deus. Se eu vejo naquilo ali a ação do Espírito Santo, e não em falso revelamento por aí, em sonho de feijoada, me perdoem. Desculpem se pra mim a ação do Espírito Santo é algo real. Desculpem se pra mim o Espírito Santo é algo maravilhoso, que pega um cara como eu, que não estava nem aí pra ninguém, que só queria o mal das pessoas, um cara como eu, que hoje, eu me preocupo com você que está aí. Eu não estou falando pra você deixar de ser continuista, tá? Mas eu estou dizendo pra você prestar atenção no que realmente é cada dom. Os dons que você acredita que continua, e qual a utilidade deles dentro da igreja, e como utilizar os dons da forma correta. Mas o senhor não é cessacionista? Sou. Eu creio que alguns dons não são necessários pra igreja hoje. Eu não creio que todos os dons cessaram. Eu sou cessacionista. Cessacionista raiz aço. Mas eu quero que você entenda que nós somos servos de Deus, e é o Espírito Santo, o grandioso Espírito Santo, que tanto nos capacita pra aprender, pra fazer o que tem que ser feito, quanto capacita, quanto faz a pessoa acreditar naquilo que nós ensinamos. Então é isso. E é isso que a gente ensina pra você aqui no Seminário Nascido de Novo. A gente ensina você a viver a teologia, o conhecimento de Deus, a conhecer Deus como você nunca imaginou conheceria. Sem mentira de liberal que vai falar pra você que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aqui você aprende aquilo que tá na Bíblia mesmo. É o maior seminário teológico realmente conservador da América Latina. É o maior. Te agradeço por você estar assistindo esse vídeo. Vem estudar com a gente. O link dos cursos do seminário tá na descrição ou tá nesse QR Code da tela. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri